Olá, tudo bem? Meu nome é Aldenio Júnior, consultor de vendas da Cometa Manaus. Estou aqui no ponto turístico da minha cidade natal, Rio Preto da Eva, para falar um pouco da minha trajetória no Grupo Cometa. Em meados de 2014, saí aqui da minha cidade natal para Manaus, em busca de realizar sonhos. Eu tinha muitos sonhos de estudar, de crescer profissionalmente, crescer financeiramente, e graças ao Grupo Cometa, eu consegui realizar vários sonhos, onde eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro pelo Grupo Cometa, onde eu tive a oportunidade financeira de levar minha família para outro estado, para passar umas férias, e a questão financeira também é muito importante, onde eu pude realizar vários sonhos, onde eu pude comprar meu imóvel, comprar minha moto, e graças ao Grupo Cometa. Então eu só tenho a agradecer ao seu Francis, agradecer a todos os diretores, a todos os gerentes, o nosso muito obrigado, e feliz 50 anos do Grupo Cometa, tá bom? Paixão e serviço sempre, o nosso muito obrigado, e que Deus abençoe o nosso grupo por muitos e muitos anos.